O cenário da Covid-19 no Canadá parece mais risonho e há planos provinciais para que a pouco e pouco se levantem a maior parte das restrições de saúde pública. Os governos do Quebec, de Alberta e de Saskatchewan anunciaram planos para sair dos atuais bloqueios e para que os residentes aprendam a viver com o vírus a longo prazo. O objetivo final das autoridades provinciais é suspender quase todas as restrições até meados de março. No Quebec, o dia 12 de janeiro foi o dia escolhido para mais uma suspensão de medidas de saúde, incluindo as que foram impostas a restaurantes. A partir dessa data, já não há limites para ajuntamentos privados, embora a recomendação seja juntar no máximo 10 pessoas ou pessoas de 3 agregados familiares. Os restaurantes podem voltar a acomodar até 10 pessoas ou pessoas de 3 famílias diferentes por mesa. Os requisitos do uso de máscara e o passaporte de vacinação, no entanto, vão manter-se em vigor onde já são exigidos. Avançando para 14 de fevereiro, os ginásios e spas podem abrir com 50% da capacidade e desportos internos e atividades recreativas, bem como jogos podem ser retomados para todos, incluindo desportos universitários. A partir desse mesmo dia, os espetáculos ao ar livre podem receber até um máximo de 5 mil pessoas. Perto do fim do mês, a 21 de fevereiro, todas as lojas já vão poder abrir com 100% da capacidade. Locais da culto poderão acomodar até 500 pessoas e anfiteatros, teatros e showrooms vão poder operar com 50% da capacidade, incluindo o Bell Center e o Videotron Center. No final de fevereiro, a dia 28, o teletrabalho deixará de ser obrigatório, mas continuará a ser recomendado. Nessa altura, os restaurantes podem fechar à 1 da manhã e devem respeitar a última chamada no serviço de bebidas alcoólicas à meia-noite. É também nessa data que bares, salas de snooker e casinos podem abrir com 50% da capacidade, mas sem haver dança e carawake. Estes espaços podem também encerrar à 1 da manhã e respeitar a mesma chamada para servir bebidas alcoólicas, no máximo até à meia-noite. Locais de culto e showrooms já vão poder abrir com 100% da capacidade, assim como salas de teatro, cinemas e alguns locais desportivos, exceto os que alberguem mais de 10 mil pessoas. A meio de março, nomeadamente a dia 14, as coisas melhoram ainda mais. Restaurantes, showrooms e grandes locais como o Bell Center e o Videotron Center podem reabrir com capacidade total. Grandes espaços e arenas com capacidade para mais de 10 mil pessoas podem operar sem limites de participantes. Os bares já vão poder permitir dança e carawake e podem operar com 100% da capacidade, assim como todos os locais de culto, funerais, velórios e casamentos. Passando para a província de Saskatchewan, o governo anunciou planos para remover as políticas de comprovação de vacinação e máscaras faciais ao longo do próximo mês de março. O premier da província, Scott Moe, anunciou que a prova da política de vacinação será eliminada ao meio-dia e 1 de 14 de fevereiro e o uso de máscara vai manter-se em vigor até ao final do mês. Quanto à província de Alberta, os cidadãos não precisam mais de mostrar o código QR que comprova a vacinação para poderem jantar em restaurantes ou sentar-se em locais de entretenimento. As mudanças entraram em vigor à meia-noite da última terça-feira. O premier de Alberta, Jason Kenney, anunciou um plano de três etapas para facilitar as medidas de saúde pública na província. Como o premier já tinha prometido, o programa de isenção de restrições, a versão de Alberta do passaporte de vacinação, foi o primeiro a desaparecer.